Olha só, você tem melasma? Bem-vindo ao clube, viu? Porque, ó, em um país tropical como o Brasil, em que o sol brilha o ano todo e o verão é quente de verdade, essa é uma condição muito comum, né, Nath? É isso mesmo. E o melasma aparece principalmente no rosto. E quem tem, sabe, ô coisa difícil de sumir da pele. Tem famosas, viu, que tem melasma, como Ana Hickman, Mariana Goldfarb, Mariana Xavier, Ivete Sangalo, Cleo Pires, por exemplo, já falaram publicamente sobre esse problema que incomoda muita gente. Isso aí, hoje é esse assunto que nós vamos falar aqui no nosso Momento Saúde. E quem tá aqui com a gente é o Lucas Portilho, que é farmacêutico e especialista em cosmetologia e também um dos melhores especialistas em pele. Bem-vindo novamente, Lucas! Muito obrigado, prazer sempre estar aqui com vocês. E a prazer é nossa. E, ó, antes de qualquer coisa, conta pra gente o que é o melasma, porque muita gente tem, né? Tem, tem. Nem toda mancha é melasma, viu, pessoal de casa aí. Não é porque você tem uma parte escura no rosto que é melasma, nem tudo é. Então, às vezes, quando a mancha, ela tem uma coloração, mas muito escura, você vê que ela muda de cor. Isso aí você tem que correr pra um dermatologista, porque pode ser um problema mais grave. O melasma é uma mancha, a gente fala, ela é marrom, né? Ela tá nessa região da testa, aqui na bochecha também, principalmente, nessa região aqui. Então, são as regiões mais acometidas pelo melasma. E, falando de uma forma bem simplificada, por que que essa mancha aparece? Porque ela tá tentando proteger a pele. Ah, é? É um instinto protetivo? Sim, é um instinto exato. É uma proteção natural da pele. O problema é que, em algum momento, aquela pele foi agredida. O pessoal pode perceber que a melasma aparece quando a gente vai pro sol, ou seja, você agrediu a sua pele com radiação. A pele vai responder, produzindo pigmento, pra tentar se proteger. Agora, pode estar relacionado também com distúrbios hormonais. Então, na gravidez, é muito comum a gente ter. Então, quando a gente tem a gravidez, ela acaba gerando o aumento da possibilidade da pessoa desenvolver o melasma. Mas que eu também penso da seguinte forma. Eu vejo pelo lado bonito da coisa. A mulher grávida, não é o momento que ela precisa de maior proteção? Ela tá carregando uma vida nova. E aí, o organismo, ele se mexe ali dentro na forma de proteger, gerar uma proteção. Claro que, olhando esteticamente, a gente não gosta. Então, a gente olha e fala, tá bom, Lucas, é legal que é uma proteção, mas posso passar essa, né? Posso não ter essa proteção? E aí, o mais complicado no melasma é quando a gente adquire essa disfunção, ela é muito difícil de ter cura. Ah, é? É, então tem uma frase... Por isso que é difícil de sair, né? Exato. Então, tem uma frase muito famosa que a gente fala na saúde, né? Na área da dermatologia, que é, o melasma, ele não tem cura, ele tem tratamento. Aham. Então, as pessoas que estão nos assistindo, ah, eu quero me livrar de vez. A notícia ruim é que você não vai conseguir tão fácil. Mas a notícia boa é que tem tratamento. E qual que é esse tratamento, afinal? Bom, existem vários tratamentos, né? A primeira coisa que eu quero deixar claro pro pessoal aí de casa... Claro. É que não é só à noite que a gente vai tratar o melasma. Ah, entendi. Existe esse conceito, né? Que eu só posso usar creme clareador à noite. Inclusive, nós falamos hoje. A gente estava conversando sobre isso, a lá. A gente estava falando hoje sobre ácidos. Eu falei, ah, eu só passo à noite porque de manhã não pode, eu acho. Você falou a palavra certinha. E pode, podemos usar à noite, podemos usar à noite o creme quando tem ácidos. Sim. Porque o ácido, se eu uso durante o dia, o sol vai, na presença daquele ácido, ele pode queimar ainda mais a minha pele. Ah. Então, eu não posso utilizar ácidos. Porém, né, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem aqui, é, ser uns clareadores, né? Que a gente pode usar. Olha, e você trouxe tudo pra gente ver aí. Eu trouxe um exemplo, assim. A gente pira com os produtinhos. É, por exemplo, esse creme, esse creme noturno que eu trouxe aqui, né? Esse, deixa eu pôr aqui, vê se o Lucas, o Lucas, o câmera... Ô, Lucas, tô dando um baile em você aí, né? Aqui, ó. Creme noturno. Deixa eu tirar aqui da frente. É a câmera 3 que eu ia pegar, né? Aham. Beleza, ó. Então, o creme noturno, obviamente, eu uso ele à noite, porque ele tem ácidos. Então, ele ajuda, estimula a renovação celular, ao mesmo tempo que ele tem ativos que fazem a nossa célula, que é o melanócito, a célula que produz o pigmento, trabalhar menos. Então, eu vou clareando a mancha. Agora, este daqui, se o Lucas conseguir pegar ali na câmera 3, ó, esse daqui é um ser, um clareador diurno. Ah, entendi. Então, ele não tem o ácido, ele só tem aquele ativo mesmo. Exatamente. Um não, ele tem vários ativos, né? E aí, é um combo. Eu uso o noturno com o diurno ou não? Exatamente. Ah, tá. É isso mesmo. As 24 horas do dia, a gente vai estar clareando a pele. Porque se você só usa à noite, ele vai atuar à noite, quando você dorme. Você chega de manhã, você lava o rosto. Então, você removeu aquele produto, ele já não tá mais agindo. É o momento que você sai do banho, lava o rosto de manhã, aplica o ser um clareador, depois espera ele secar. Ele não vai ser fotossensibilizante, ou seja, eu posso sair na rua, no sol, e não vai prejudicar a minha pele. Claro que assim que ele secou, aí eu entro com o protetor solar. Ah, entendi. Isso que eu ia te falar. Agora, no inverno, no outono-inverno, a gente fala, ah, acho que não precisa de proteção solar, mas precisa, né, Lu? É o vilão. Eu tava na praia esses dias, e o tempo tá tão gostoso na praia, você nem transpira. Não. Por causa da... A gente tá no outono, né? Sim, outono. E assim, a gente tava até conversando, tava lá na praia e falou, meu, não preciso passar protetor solar, porque tá tão gostoso. Isso é um engano. A radiação ultravioleta tá chegando na nossa pele, e essa radiação ultravioleta, lembra que eu falei lá no começo da agressão na pele, e o melasma é uma proteção? Sim. A pele vai entender essa radiação como uma agressão, e vai começar a produzir pigmento, o melasma vai piorar. E um ponto que eu queria destacar também, deixa eu ver, é este produtinho aqui, ó, que é um produto com cor. Eu não sei se eu vou... Que bacana. Não sei se a gente consegue pegar aqui, Lucas. Ah, o Luquinha consegue pegar. Consegue? Ele pega tudo que você quiser. Deixa eu ver aqui, ó. Consegue pegar? Ó, esse produtinho aqui, peraí, deixa eu... Ele aparentemente é de uma cor... Hã? E depois muda? Ai, olha que loucura, em contato com a pele, é isso? Olha só que legal. Ele se adapta ao tom da pele. A hora que eu coloquei, parecia que era um... Branco, normal. Protetor comum. Isso, é. Agora vocês estão vendo que ele tem cor de base. E olha, deixa eu falar uma coisa, pra quem tem melasma, esta cor de base é fundamental. Uniformismo. Isso que eu ia te perguntar, tem diferença entre o filtro solar com cor e o sem cor? Tem, tem. É exatamente esse pigmento que eu tô mostrando pra vocês. Por quê? Esse pigmento, e vocês podem ver, se o Lucas puder pegar de novo, olha como ele dá uma cobertura. Adapta perfeitamente. Olha como ele cobre bem. Sabe o que significa, a gente enxergando isso daqui? Que a luz visível tá sendo filtrada aqui também. Olha. É, então a gente sabe hoje, na dermatologia moderna, que não só os raios ultravioleta contribuem pra piorar o melasma, mas a luz visível também, emitida pelo sol. Então, quando a gente recomenda protetor solar pra quem tem melasma, o ideal é protetor com cor de base, porque aquele sem cor de base, ele não filtra a luz visível. Nossa. Olha que loucura. Uma dica bem legal é pra quem quer se livrar do melasma mais rápido. E o melasma, ele é genético ou não? Tem o fundo genético? Ah, é? Tem. Se sua mãe tem, se seus parentes tem, você tem uma grande chance já. Ah, então eu tenho chance. Então tem chance. Sim, já é descrito na literatura científica que... Existem tipos de melasma? Existem, infelizmente. Tem o melasma que é mais fácil de tratar, que é aquele onde o pigmento se deposita nas primeiras camadas da pele. A gente chama de melasma epidérmico, porque ele fica na primeira camadinha da pele. Esse é bem mais fácil de tirar. E aí tem o segundo tipo de melasma, que se chama melasma dérmico, que fica onde o pigmento, a mancha, deposita no fundo da pele, mas em camadas mais abaixo. E é bem mais difícil. Aí nesse caso, tem que usar peelings profundos, lasers. Então são tratamentos mais agressivos. E a coloração do melasma, esse que você falou, é diferente também? Um é mais claro, outro é mais escuro ou não? Ele vai depender muito do fototipo da pessoa. Vai depender muito, por exemplo, a minha pele tem capacidade de produzir pigmentos muito escuros. Então se eu tenho uma mancha, essa mancha ela vem bem escura. Tem pessoas que tem uma produção de melanina com um tom diferente. Então o melasma vem com uma coloração um pouco diferente também, um pouco mais clara, possivelmente. Então pode variar de acordo com o tipo de pele de cada pessoa. O desespero das gestantes geralmente é o melasma. Ela consegue fazer algum tipo de tratamento enquanto está grávida ou não? Tem que esperar. Tem alguns tratamentos que dá para a gente fazer para tentar prevenir, mas dependendo da gravidez, do nível de alteração hormonal que ela teve, é quase impossível. Mas o gatilho inicial, que a gente sempre fala, o gatilho, é a radiação solar. Independente? Independente. Então a pessoa é gestante, tem que usar o protetor solar todo dia para não desencadear essa formação dessa mancha. Nossa, gente, eu estou agora com medo. É, então. Eu já passo protetor solar. É, a radiação cuida muito. Eu faço bastante skin care, mas eu morro de medo de melasma, viu gente? Porque é difícil de tirar, né? É, e uma outra dica interessante, como a gente viu que o sol é o principal vilão para o melasma, eu trouxe, dá uma olhadinha aqui, Lucas, se você conseguir pegar. Dá uma olhada nesse fator de proteção solar, 125. Ô louco! É, esse daqui, o que a gente fez aqui? É, pensando no seguinte, isso é fato, a gente já sabe através de pesquisas, as pessoas aplicam quantidades pequenas de protetor solar. Então, a pessoa que tem melasma, ela compra um protetor FPS 50. Só que ela passa uma quantidade tão pequenininha, para economizar às vezes, porque o protetor às vezes é muito caro. É. Aí eu vou passar só uma quantidade. Você não vai ter só 50, você vai ter menos que isso. Hum. Você vai ter 20, você vai ter 25, ou seja, você pode ter a metade do fator de proteção que você tem no rótulo, porque você usou uma quantidade muito pequena. Então, quando a gente vai usar protetor desse tipo aqui, por exemplo, que é um bastão, né? Esse bastão, ele é legal porque ele não sai... Olha que legal! Esse é legal, porque ele não sai com água, é mais difícil de remover. Ele é mais mate ou não? Ele é mate. Ele é mate? É mate, sim. Isso é bacana. É, ele é legal, ele dá um efeito também de cobertura aqui, né? Uau, cobre bem. Cobre bem, e é difícil de sair. Só que, olha que interessante, eu fiz uma pesquisa que mostrou que as pessoas que usam esse tipo de protetor em bastão, elas aplicam uma quantidade muito pequena. Então, por que eu fiz 125 aqui? Porque a pessoa vai aplicar errado, eu já sei que ela vai. Ninguém consegue aplicar a quantidade correta. E aí ela vai ter um FPS 70. Vai falar que o produto é ruim. É, não, mas se ela... Aqui não, ela não tem como falar que é ruim. Porque já tá maior. Exato, mesmo aplicando errado, ela vai ter um fator 70. Uau! E que já vai ser uma super proteção. Então, essa é a dica que eu dou pra quem tem melasma. Ah, eu vou usar um protetor 30. Tenha certeza que você sabe aplicar a quantidade correta. Porque se vocês usarem um 30 e aplicarem errado, você vai ter um 15. Isso não vai ser suficiente pra proteger a sua pele. Realmente. E agora, Lucas, falando do frio, né? Do outono e inverno, muitas pessoas deixam pra usar os ácidos nessa temporada. E eu, por exemplo, falei pra Nath, comecei a usar meu ácido agora e tal. Então, quando a gente usa o ácido, tem que passar bastante filtro solar também, né? Tem que passar. E é isso que você falou. Agora, no inverno, o pessoal vai fazer peeling, né? É, é isso. A gente fala, a era dos peelings agora. E é isso mesmo, tem que aproveitar. Porque o índice ultravioleta no outono e inverno no Brasil, ele é um pouco menor. Mas é o suficiente pra causar um estrago na pele. A gente fala que no Brasil é protetor o ano inteiro. A localização geográfica que o Brasil está faz com que a radiação ultravioleta A e B cheguem com uma intensidade muito grande. Então, o pessoal aí de casa fez um peeling. Mesmo que você não sinta esse calor atualmente, né? No outono, no inverno. Então, é necessário passar o protetor solar. Porque a radiação, ela não quer saber se é o outono e o inverno, viu, meninas? Ela vai chegar na pele de protetor. Ela não tá nem aí, ela vai vir, vai vir com a mãe. Ó, Lucas, a minha mãe é super sua fã, tá? Ela até falou, eu quero um kit desse. Como que ela chama? Daniela. Daniela, um beijo. E ela falou assim, ó, muita gente usa o hidroquinona. O que ele acha desse produto? É mesmo? A hidroquinona é o padrão ouro de clareamento hoje. Qualquer, é, a maioria das pessoas que vão num dermatologista hoje, vão sair de lá com uma prescrição de hidroquinona. Então, assim, eu acho um produto, não é que eu acho. Ele é fato que ele é o padrão ouro. Ele é um clareador hoje, e há muitos anos já, né? Usado como clareador de pele. Ele diminui a formação da mancha de forma bem potente. Agora, foi o que eu disse, tem que ir num dermatologista. Sim, por favor. Vai, gente, pra amor de Deus. Exato. Se você usar por conta própria, os efeitos colaterais são gigantescos. Pode gerar uma mancha mais escura ainda, chamada ocronose. Que não é melasma. Que não é melasma. Não, é o uso abusivo da hidroquinona. Pode levar a leucumelano-dermin-confete. Vou traduzir o que é isso. Caraca. Começa a formar um monte de manchinha branca na região onde você passou. E essa manchinha branca é porque você matou células que produzem melanina. E essa manchinha branca não volta. Não tem como você repigmentar a pele. Nossa. É bem sério isso. Então, o pessoal de casa, nada de comprar a hidroquinona em locais sem uma orientação de um médico. Tem que ter orientação. Tem que ter. Aí você vai lá, compra na drogaria, você manda manipular numa farmácia. Mas tem que ter esse acompanhamento. Porque o uso sem acompanhamento é arriscado. Então, eu gosto dela, desde que usada, recomendada por um profissional. Sim, lógico. Ai, que legal, Lucas. Nós adoramos ter você aqui com a gente. Como sempre, você sempre esclarecedor na Nath. Sim, bem legal. Maravilhoso. Os produtos muito bacana também. Deixei uns presentinhos aí pra sua mãe também. Ela vai pirar. Ela vai adorar. Obrigada, viu, Lucas. Obrigada, meninas.